Deus que existe, tem de verdade de nós Deus que existe, tem de verdade de nós Teresinha de rito velho em cavalo Teresinha, ó Pai, por nós O prefeito Edivan Brandão, juntamente com a primeira dama e alguns vereadores e aliados à base governista estiveram acompanhando a missa que está sendo realizada na Catedral de Santa Teresia antecedendo o encerramento do festejo Mãe, eu estou sofrendo Ô minha pequenina Eu amo Deus Mãe, eu estou sofrendo Primeiro a gente agradece a Deus por esse momento Mas eu sempre prestigiei os três Santa Teresinha porque a minha infância foi aqui Então a gente tem um carinho imenso, um respeito por Santa Teresinha Eu não poderia deixar de estar aqui hoje, prestigiando mais um evento como esse Não só prestigiando, como também um dos colaboradores há muito tempo Então a nossa infância foi aqui, Santa Teresinha faz parte da minha história Eu sempre tenho que agradecer a Deus por esse momento Eu sou filho desta paróquia, participo, foi aqui que eu me casei, me batizei, construí minha Família e nós já estamos quase no encerramento da festa, da grandiosa festa da nossa padroeira Santa Teresinha Nós só temos a agradecer a Deus, agradecer ao nosso prefeito Edivan Brandão Nosso secretário também de administração Davi Brandão Pela colaboração e o apoio sempre à nossa festa da nossa padroeira Santa Teresinha Que Deus continue abençoando ele e que amanhã seja um grande dia Grande dia de felicidade, grande dia de devoção a Deus em primeiro lugar e a nossa padroeira Santa Teresinha Com certeza, hoje é o último dia do novenário, são nove dias de missa, de congregação aqui Aqui na paróquia Santa Teresinha, aqui eu me casei, aqui eu batizei meus filhos Aqui fizeram a primeira comunhão em Crisma Ainda hoje a minha mulher faz parte da Legião de Maria Eu faço parte do clube de casais, aqui que eu me congrego Parabéns ao Padre Lauro por esse grande evento Hoje é o último dia do novenário, mas amanhã é a missa de desenhamento com o bispo E depois da manhã é o sorteio da moto Gostaria que todos que não compraram ainda a sua cartela Que venham comprar para contribuir com a obra de Deus Para contribuir com a obra de Santa Teresinha, da nossa padroeira Isso, a gente como agora aqui estamos, não? Vemos a dimensão dessa festa por ser a padroeira da cidade de Bacabal Uma cidade importante para a região E temos aí esta santa que é este emblema de devoção, não só de Bacabal, mas da região E percebemos como este ano, em todos os dias, como foi concorrido a participação dos fiéis E agradecemos a Deus por isso É sinal das bênçãos de Deus da Armada na vida das pessoas E o sentimento de gratidão das pessoas que vêm para agradecer É o passo também que, com sua esperança e confiança, vem também recorrer à interseção de Santa Teresinha Este ano também foi um ano de muito envolvimento das forças, dos leigos, nesta organização da festa da padroeira E ousamos agora fazer o encerramento aqui em espaço aberto, tomando as medidas Que a gente já conhecemos de precaução ainda, porque estamos na pandemia E também um apoio bem expressivo do poder público, da Prefeitura Municipal de Bacabal Na pessoa do prefeito Edivan Brandão, do Davi Brandão O secretário que nos conferiu e cedeu a moto para a realização do Bingão da Padroeira Onde vai nos ajudar muito para fortalecer as estruturas de evangelização Assim como vereadores, secretários, a própria estrutura aqui cedida pela Secretaria Estadual de Cultura Através do nosso governador, solicitada pelo deputado estadual Roberto Costa Que nos propiciou então essa estrutura para brilhantar ainda mais a nossa festa E o encerramento bem recheado ainda de uma festividade bem expressiva e esplêndia Para glorificar o nosso Deus por tudo aquilo que ele realizou na vida de Santa Teresinha E também por meio dela, por sua interseção em nossas vidas Então amanhã, dia 1º, um dia de nossa padroeira, feriado municipal, dia santo É um dia recheado de muita festividade como merece a nossa cidade de Bacabal Pela sua dimensão e nossa querida padroeira Santa Teresinha Com certeza nós estivemos aqui hoje à tarde e graças a Deus Deus me deu a oportunidade novamente, estou aqui à noite Juntamente com os nossos queridos irmãos católicos Com o Paulo de Laro, ouvindo a palavra de Deus Esta palavra que tem edificado as nossas vidas é espiritual Estou muito feliz como gestor desta cidade Por esta oportunidade que Deus me deu Para me fazer presente aqui neste recinto tão maravilhoso Que é a igreja de Santa Teresinha na cidade de Bacabal Tivemos aqui, é a felicidade de ouvir a palavra de Deus pelos padres É o Frei James E eu estou muito feliz em fazer parte deste momento da igreja de Santa Teresinha Na cidade de Bacabal